Salgado, é, cara, quando que a coisa começou a virar mesmo na sua visão, assim, você falou, não, agora, foi, porque, assim, a gente, a gente foi pra Porto Alegre agora, foi recentemente, né, e cara, assim, a gente vê, assim, uma galera que é fora do lugar de onde você mora, cantando, cara, eu me emocionava todas as vezes, cara, antes de vir o refrão, que eu já via que a galera ia cantar, eu já começava, já, já, a sair lágrima do meu olho. Isso também aconteceu com você, e, tipo, assim, você sentiu que nesse momento era onde a chave tava virando, ou ainda demorou um tempo pra você cair essa... Eu sei que, da perspectiva de vocês, assim, como artistas, né, como músicos, vocês vão, de repente, esperar ouvir uma resposta, né, seja algo que seja bem coerente com a vivência de vocês, né, porque a gente faz a mesma coisa. Mas eu sou bem mais velho que vocês, então, assim, eu enfrentei uma outra questão social na época, uma outra questão de, pra mim, viver de música era impossível, mas num nível de viver de música como músico, de tocar nas casas noturnas, né, mas pra gente era uma grande realização. Isso. Então, quando a gente começou a tocar no barracão em alguns lugares, aquilo já era uma realização, já tinha virado uma chave ali que a gente achava impossível de você ter um emprego como músico e poder sustentar sua casa, sua família. Tipo assim... Que é o que eu acho que é o normal pra todo mundo. Sim. Nem todo mundo vai gravar e fazer sucesso pra caramba, apesar de o cara ser bom pra caramba, mas talvez não pode ser que não aconteça. Então, a gente tem que estar preparado pra saber quem a gente é, né, então a gente sempre teve ali, da onde a gente vem, né, então a maturidade de vivenciar algumas coisas pesadas do dia a dia, quando você tem algo nesse nível. E aí a maioria das pessoas passa a conhecer a nossa história a partir do que a gente gravou e depois do que virou, né, que é sensacional e que é incrível realmente, é maravilhoso, né, virou uma chave. Mas a gente pegou um mercado, assim, totalmente desprevenido acerca do que é o samba e o pagode, acerca do que é o que foi o pagode 90, nos anos 90, protagonizado uma cena musical pelo samba e o pagode e os seus atores todos negros, assim, afrodescendentes. Então, isso na nossa sociedade é muito complicado. Então, é, hoje a gente fala muito mais abertamente que é contra o racismo, que, mas isso existe num todo, no mundo, né, então quando é no nosso país e você sai da sua zona de conforto, que é a sua casa, as pessoas estão te ovacionando, cantando sua música, mas quando você chega em algum aeroporto ou outro, o cara fala, mas o cara é preto, né, hoje você vai falar, pô, é impossível, mas vai acontecer isso, ah, mas, ah, mas você é preto, cara. Não, então é uma experiência de abrir mercado e o samba é a música popular, mas a gente pegou o mercado de surpresa justamente porque eram protagonizadores, assim, de origem afro, de origem negra e a gente tomou conta de um cenário musical muito grande, então até hoje o pagode 90 ainda é muito marginalizado, porque ele não foi protagonizado por pessoas brancas, caramba, e que são, que são, que são detentores do samba também, nosso país é um país continental, é um país grande, é um continente, nosso país, o samba pertence ao branco, ao preto, a todo mundo, né, mas quando você vai na raiz de onde o samba vem, ele vem da África, e ele vem na África e o Brasil é descoberto pela Bahia, então o samba começa na Bahia, porque se o Brasil for descoberto pela Bahia, o samba começa na Bahia, como diz o Reachão, entrevistei ele uma vez, então é todo um cenário, é, que eu vou falar de uma forma que eu tive contato com isso, mas que é maravilhoso tudo o que aconteceu na minha vida, também no ponto comercial, e que até hoje me beneficio disso, bem, né, mas a nossa sociedade é bem complexa, bem complicada, acerca de muitos valores que ela tem aí, no seu conteúdo, mas a maior alegria que a gente pode ter é tocar o samba, tocar o pagode, levar alegria para as pessoas, né, cada um vai ter sua experiência e tirar o melhor disso, com certeza, né, Então, é, eu sou grato a Deus por tudo isso, grato aos meus companheiros do Grupo Catequimê, aos meus parceiros de composição, às gravadoras às quais eu fiz parte, aos meus ex-empresários, mas também tem a minha caminhada, que aí é a minha subjetividade, a minha forma de enxergar a vida, aí você vai me perguntar uma coisa, eu vou falar o que eu tô pensando na aula, de verdade, não vou enfeitar uma coisa pra te falar. Sim, sim, sim. E aí, assim,